Salve rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei qual hora você vai estar começando aqui esse conteúdo da FAB Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva, hoje a gente tá aqui pra testar e mostrar pra vocês o PH7 da Sandete, um shampoo neutro com espuma fluorescente, beleza pessoal? Eu já quero agradecer primeiramente a Sandete por enviar os produtos aqui pra gente, soltei o vídeo do unboxing pra você e está de todos os produtos, e a gente veio fazendo essa linha de vídeos com todos os produtos que a Sandete enviou pra gente, tá? Vocês que não ouviram aí nos outros vídeos, a Sandete é daqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, eu conheci a indústria, fui lá dentro, eu recebi muitas informações deles, foi muito bacana realmente conhecer a estrutura deles, espero também poder trazer o conteúdo pra vocês em breve lá dentro da indústria, tá? Tá passando por algumas reformas, assim que a reforma terminar, o Leonardo lá do marketing que me atendeu, falou que a gente vai fazer um vídeozão lá pra vocês, beleza? E pessoal, já quero falar pra vocês uma dica, tá? Uma dica, se você quiser realmente a espuma verde, tem que colocar um pouquinho mais de shampoo. Aqui, na Snowfuan, eles indicam 70ml, eu coloquei 100ml na Fuan, tá? Coloquei 100ml na Fuan pra 900ml de água. Então foi 800ml de água e 100ml do shampoo, eu não cheguei a completar a Fuan, beleza? Coloca 100ml de shampoo, o restante de água, você vai ter uma espuma verde bem bacana. E assim, lubrificação, densidade da espuma maravilhosa. Nem vou ficar falando muito porque vocês vão ver agora, na prática, a aplicação desse shampoo, demorou? Pessoal, já fiz a diluição aqui na Fuan, já utilizei ele, né, nesses dias aqui, só não tinha conseguido parar pra gravar o vídeo pra vocês. E olha que bacana, ó, a espuma dele, aqui na Fuan vocês já vão ver que ele é meio esverdeado, ó. Olha que legal, tô chacoalhando pra vocês verem a espuma mesmo. Coloração dele, né, tem um corante aqui nele. Ele, às vezes, na sua mão, você vai falar, putz, manchou minha mão. Igual aqui, ó, a mão tá um pouquinho amarela. Esse daqui bateu água, ó, saiu, tá? Não precisa ter medo de aplicar ele na moto. Ah, vai manchar a moto, vai manchar o plástico, vai manchar a pintura. Não vai manchar. Aplicou ele pra fazer esfregação? Enxágua bem, não tem erro, não tem perigo algum, beleza? Vou colocar ele na Fuan aqui junto com vocês, ó. A gente tá com a Fuan aqui, que tava o Detmol. A gente tá usando bastante o Detmol aqui na garagem agora, tá? Já fizemos aí praticamente toda a limpeza da Falcon, já esfregamos. Vamos só fazer o banho de shampoo neutro agora, pra finalizar esse carinho mesmo na falqueira, pra gente ter certeza de que a pintura dela está zerinha, tá bom? Snow Fuan nossa aqui da Nação Detail, tá? Indico muito pra vocês a Fuan da Nação Detail. Lembrar vocês também que vocês podem comprar a Fuan e os produtos da Sandet na WCF Distribuidora com o cupom FAB5 e talvez em breve vamos ver aí se a gente vai ter um cupomzinho direto da Sandet pra vocês, beleza? É isso aí. Vamos fazer a aplicação do shampoo na Falcon e a gente já vem mostrando detalhes da espumação e de toda a densidade desse shampoo. Curtiram a densidade do shampoo? Olha aí que bacana, olha a coloração dele que bacana. Igual eu falei pra vocês, tem que dar uma caprichada no shampoo pra ele ficar essa coloraçãozinha verde. A moto já estava praticamente limpa, aí a gente vem aplicando o shampoo neutro agora só pra fazer o vídeo pra vocês e terminar de detalhar essa pintura dela. A gente já tinha usado o Detmol pra remover toda a sujeira mais pesada da moto. E realmente o shampoo neutro é pra lubrificar a peça, né? Lubrificar a peça e a gente fazer essa esfregação. Vocês vão acompanhar o enxágue também. Depois vocês vão ver que o shampoo não mancha nada, não mancha nada, nada, nada. Totalmente seguro. A luva também não mancha, tá? Não tem nada de estranho na luva, nada de diferente a não ser o shampoo mesmo, a espuma dele. Bom, rapaziada, mas é isso aí. Finalizamos aqui o enxágue da falqueira. Vocês viram que não tem erro, não tem perigo algum da gente usar um shampoo com coloração, tá? Gostei muito da lubrificação do shampoo. O cheiro dele também é bem agradável, é um cheiro bem cítrico, assim, se eu posso dizer pra vocês. Não tem como vocês sentirem o cheiro, mas é um aroma bem refrescante mesmo, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você não deixou o seu like, meu, deixa seu like aí nesse vídeo. Deixa o seu comentário, a sua dica de conteúdo do que você quer ver aqui no canal, tá? E lembrar vocês também que se você quiser se especializar no ramo da estética automotiva, se você quiser saber um pouco mais os produtos necessários, as técnicas e os utensílios pra você realizar uma boa lavagem técnica na sua moto ou na moto dos seus clientes, ebook de lavagem disponível pra vocês na Hotmart ou no Google Drive com desconto. Manda uma mensagem lá pra mim lá no Instagram. Fábio, quero garantir seu ebook. Já manda seu e-mail do Google Drive pra mim que eu te envio todas as informações, tá? Um conteúdo que tem ajudado muita gente a cuidar melhor da própria moto e também começar no ramo da estética automotiva, beleza? Deixa seu like pra você que você não deixou. Tamo junto, abraço do Fábio pra geral e até o próximo conteúdo. Valeu!